Eu era apaixonado pelo Bolsonaro desde muito pequeno. Era o amor que eu não podia mensurar. Era como se mesmo longe ele estivesse perto, ao meu lado, falando em meu ouvido. A tua mãe quem quer, o bigodudo ou o careca? Só que meu pai jamais aceitaria esse amor. Ele me olhava e dizia Mas eu não ligava. Ele jamais entenderia o amor que sinto por ele. Eu cresci, mas meu amor pelo Bolsonaro continuou. Todos os dias eu assistia aos seus vídeos antes de dormir. O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tudo que eu queria era o Bolsonaro ao meu lado. Andando pela rua, eu imaginava o Bolsonaro de mão dadas comigo, olhando nos meus olhos e falando. Vai queimar a tua rosquinha quando tu vem entender, porra! Os meus amigos zombavam de mim. Eles vinham até mim e diziam Bolsonaro é um merda. Eu poderia acabar com ele ali mesmo, com meus próprios punhos, mas eu não quis. Pois se um dia eu for preso, eu jamais irei olhar nos olhos do Bolsonaro um dia e dizer Eu te amo. Não sei se o nosso amor será um dia possível, mas eu sei Que dentro do meu coração, o Bolsonaro já é meu. Só meu. Meu único amor. Para todos sempre. Para todos sempre.